Olá galera, DedeDroid aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e bom galera dessa vez eu estou trazendo mais um vídeo tutorial Sim galera, dessa vez eu estou trazendo aqui como instalar Minecraft Que acho que o vídeo anterior o Luigi pediu, me pediu lá no Skype Aí Luigi hoje eu vou estar ensinando Então preste bastante atenção Você entra, se minha internet estiver dando lag é porque acabou de trocar mesmo, faz 2 minutos Então se estiver dando lag me desculpe Você entra, vai ter que ter o co-chair, é só baixar na Play Store lá Beleza Aí se minha voz estiver meio estranha galera, me desculpe mas é porque minha voz está... Eu estou gripado Aí você digita Eita, o que que deu? O que que deu meu? O que que deu velho? Oh Não vem aqui ainda Pesquisa Minecraft Minecraft Não, mas está dando muito lag 0.10.5 Preste bastante atenção nesses números Porque se não você baixa o Minecraft errado Beleza Vou esperar aqui, já apareceu Vocês vão no primeiro, se aparecer a mesma Procuro que tiver 12, 13 mega senhora Desse jeito aqui Beleza Vamos baixar aqui Beleza, download Vai estar rapidinho aqui Está rapidinho Beleza Minecraft Pocket detail Beleza Beleza 6, 12 18, 24 32 Quem dera Beleza Beleza Estou vendo aqui Estrelas A Anitta Levantando 55 quilos Não acredito nisso E tem outras mulheres aqui Que eu não conheço também Bom Mas tem 54 Aqui Puta Meu filho A mulher está brava ali Beleza 97 Aqui 100 Pronto Aí quando tiver baixado Vocês clicam em cima dele Ou vai na pasta Onde é que ele está Nossa senhora Eu prefiro na pasta Porque senão vai ficar dando isso Toda hora Androsipe Androsipe Pode desistar nesse negócio Só que não Estreia Hoje Pode ir Negócio É aqui Nossa Essas mulher Morreu ali Levantando 55 quilos Coitada Deu menino ali Vai SD card SD card SD card Procura onde é que está O meu aqui Está em download Olha aqui Minecraft pocket edit Mas vai Na verdade Vai estar Vai estar Vai estar Cadê Está desse jeito Beleza Aqui já está Para extrair Para ficar aquela pasta ali Só vocês clicar em cima Clicar em cima Espera carregar Clicar em extrair E pronto E aqui Extrair Mas eu não vou extrair Porque já tem extraído ali Beleza Mas aí quando terminar de extrair Vai aparecer essa pastinha aqui Essa Você vai aqui Aí vai estar o APK do jogo Ele está lá dentro do pacote Apenas uma vez Se você quiser colocar sempre pode Vem aqui Ok Aí que vai estar Minecraft pocket edit Esse P aqui é Minecraft pocket edit Bom Mas Foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se você não gostou Deixa o seu like Mesmo assim Se inscrevendo no meu canal E até a próxima Falou